Não vou mais procurar Nem bater na sua porta Nem ligar de madrugada E você nunca atender O prazer de ficar sozinho Só tentando falar contigo E com o tempo a gente se acostuma Logo, logo começa a esquecer E a saudade é curada com cachaça E essas coisas a gente faz E vai parando de sofrer E vai parando de sofrer É melhor sair acostumando O amor vai acabar Eu não quero mais você Eu não quero mais você Não vou mais chorar Eu não vou te ligar Não vou mais beber Chega de sofrer Agora estou no céu Coloquei no motel Bem melhor do que você Minha saudade é curada com cachaça Essas coisas a gente passa E vai parando de sofrer E vai parando de sofrer É melhor sair acostumando O amor vai acabar Eu não quero mais você Eu não quero mais você Não vou mais chorar Eu não vou te ligar O remédio é beber Chega de sofrer Agora estou no céu Coloquei no motel Bem melhor do que você Vivo!